Oi! Seiiti Arata. Tome muito cuidado com o idiota útil. Eles estão lá ajudando o governo a ficar cada vez mais forte e fazer você e sua família ficarem mais fracos. E você precisa urgentemente se proteger diante desse fenômeno que está ampliando a cada dia. Hoje nós vamos falar de um aspecto muito importante na sua jornada de desenvolvimento pessoal, que é você entender e proteger suas liberdades individuais diante desse processo de crescimento e expansão do Estado. Vou te dar um exemplo para demonstrar o que é esse crescimento do Estado. Antigamente não tinha câmera filmando tudo quanto é lugar com reconhecimento facial. Hoje em dia tem. Está cada vez mais fácil monitorar e ficar controlando. Uma câmera é apenas um exemplo. A gente pode ficar horas e horas falando de como existem maneiras como o Estado utiliza tecnologias, cultura, o legislativo, o judiciário para ter um poder cada vez maior. É um fenômeno que está acontecendo em vários países ao redor do mundo e quero deixar muito claro. Não estou aqui fazendo crítica ao país A, ao país B, ao partido político A, partido político B, partido político C. Estou descrevendo um fenômeno que, aliás, ele é até documentado já tem quase meio século pelo Bertrand de Juvenel. Eu vou deixar um link aqui para você dar uma olhada. E à medida que os governos vão crescendo, vão se tornando cada vez mais poderosos, eles começam a limitar a liberdade das comunidades locais e nossa, dos indivíduos. Por quê? Porque o próprio povo pede isso. Os próprios cidadãos. a gente vai falar assim, ah, queremos mais segurança, queremos mais justiça, queremos mais benefícios, queremos uma ajuda aí do papai-estado, não é? E apesar de esses pedidos geralmente terem aí uma boa intenção por trás, eles podem acidentalmente levar a gente a ter um governo cada vez maior e com mais poder. O primeiro inimigo que a gente tem que tomar cuidado é o idiota útil. Você já deve ter escutado isso, certo? Idiota útil. A pessoa fica até irritada quando escuta, ah, idiota, como assim você está falando? É um insulto? É uma ofensa? Ela está chamando alguém de estúpido? Mas você sabe que a palavra idiota, na verdade, significa uma coisa bem diferente. E no nosso contexto, no nosso papo aqui, é correto utilizar a palavra idiota. É aceitável utilizar a palavra idiota nessa situação. A palavra idiota vem do grego, idiotes, que naquela época significava uma pessoa comum que não estava envolvida na política, na vida pública. Então, em Atenas, tinha o fórum. Então, idiotes era alguém que não participava daquela democracia direta naquela cidade. Mais tarde, a palavra idiota começa também a significar uma pessoa que não tem uma educação técnica, uma instrução, uma pessoa que não é qualificada. E depois ela vira uma palavra realmente para pessoas tolas, pessoas estúpidas. Então, se hoje em dia você acha idiota um xingamento, originalmente a palavra idiota era alguém que simplesmente não estava envolvida na política. Agora, vamos colocar o idiota útil. Então, onde que entra o útil do idiota útil? O útil é alguém que apoia uma... Idiota útil, uma pessoa que apoia uma causa sem entender exatamente o que ela está apoiando. Ela acha que ela está ajudando. Mas ela pode até estar colaborando para algo negativo sem ela saber. É isso que a torna um idiota útil. É útil para quem está por trás do comando daquela causa. Então, o idiota útil é alguém que apoia uma ideia, apoia um político, apoia uma ideologia sem entender completamente o que aquilo significa, as consequências, o que vai acontecer por causa daquilo. Então, são idiotas úteis porque esse apoio parece que é uma coisa boa, mas são idiotas porque não tem entendimento do impacto político daquilo. Isso tem relação com o que a gente falou antes sobre esse fenômeno dos governos ficarem cada vez mais poderosos. E, mais uma vez, vou repetir para ficar bastante claro. Gente, não estou aqui criticando nem o governo atual, nem o passado, nem o futuro. Meu comentário é a partidário, independente de país. Até passei para você o livro, uma teoria de um livro bem interessante do Bertrand Juvenel. Então, vou repetir o link e colocar aqui. Quem quer ler no original, fique à vontade. Então, à medida que o Estado, o governo cresce, muitas vezes ele vai ter apoio de pessoas que têm uma intenção boa no coração, mas acham que ficam pedindo por mais leis, mais regulamentos, isso que vai resolver a sociedade. Eles estão lá pressionando, exigindo coisas que parecem boas. Eles querem uma lei mais rigorosa, proibindo as pessoas de fazer isso ou fazer aquilo. Vou te dar um exemplo, só para ilustrar. Imagina uma legislação contra discurso de ódio. À primeira vista, ninguém gosta de ódio. Então, é bom. Quem que não é contra o ódio? Agora, o problema é não pensar na consequência. Quem é que vai definir o que é ódio, gente? Quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai julgar? E será que no policiamento o aparelho do governo não pode ser capturado para tirar a liberdade de pessoas? Para perseguir pessoas? Então, de uma certa maneira, quem apoia isso pode acabar se tornando um idiota útil. E eu digo isso com todo respeito, com toda cordialidade. Não estamos aqui falando que as pessoas são estúpidas. Certamente, não são pessoas que se dedicaram à quantidade de horas necessárias para estudar o impacto político e jurídico desses pedidos. São pessoas que olham a parte boa, atraente de uma lei, mas não estão vendo o risco ou a consequência de longo prazo para a liberdade. Agora, isso não significa que toda a presença do Estado e do governo seja negativa. Também não é assim. Não quer dizer que toda a lei seja prejudicial. Tem muitas leis, tem muitos programas que melhoraram a nossa vida, tornaram a nossa vida mais justa. O importante é você sempre avaliar, com cuidado, entender o valor da liberdade. O Juvenel destaca que, à medida como o Estado cresce, se fortalece, muitas vezes isso acontece com preço, a custa de coisas muito valiosas. O importante papel da nossa comunidade local, da nossa autonomia individual. Que basicamente é o seguinte, quanto mais o papai governo começa a controlar, menos a gente tem liberdade para fazer as nossas próprias escolhas. É lógico isso, não é? É um exercício de lógico. Imagina, por exemplo, uma situação de emergência. Uma teoria. O povo começa a se organizar. Vamos reconstruir essa estrada que desabou. Simbolicamente, este ato representa uma força de colaboração da comunidade e uma certa fraqueza do Estado. Se os agentes no poder do Estado, representando o Estado, não gostarem dessa simbologia, eles têm todo o aparato jurídico para mandar a autoridade ambiental interromper, falando que não tem licença, não tem autorização, não tem o alvará, cadê a papelada, está violando o regulamento. Quer dizer, o Estado chega com força, sufocando a iniciativa privada. Muito fácil. Em uma situação teórica, hipotética dessas, pode até parecer idiota útil, aplaudindo, apoiando essa repressão. Você entende como tudo o que a gente está falando aqui tem um impacto direto na sua vida? O tema que a gente está falando aqui é o perigo dos idiotas úteis. A intromissão excessiva do Estado na vida privada. Nós estamos aqui falando não apenas de reconstruir uma estrada quebrada, uma ponte quebrada. A gente está aqui falando de tudo no nosso dia a dia, na nossa vida. É menos privacidade, é mais vigilância, mais risco de problema jurídico. Pode ser que você, do nada, até ir correndo risco que você acabou de violar alguma regulamentação que você nem sabia, uma regra, uma lei obscura que ninguém sabe que existe. Direito tributário tem muito isso, né? A empresa está lá operando normal e vem alguém falando, não, está autuado que você multa de não sei o quê. Agora, você não precisa ficar com medo. Tem coisas que você pode fazer na sua jornada de desenvolvimento pessoal, que é o nosso trabalho aqui, para proteger, para manter a sua autonomia. Uma coisa aqui muito chave é você fortalecer os seus laços com a família, com a comunidade, conexões locais. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. A pior coisa que você pode fazer é se tornar uma pessoa completamente isolada, uma pessoa sem amigos, sem ligação de parentesco. Porque quanto mais isolado, você fica mais vulnerável. E aí sim, você realmente vai precisar de amparo do papai-estado. Por quê? Porque não tem ninguém na sua vida que você pode confiar. Então, primeiro passo, fortaleça relacionamento de confiança. Fundamental. Segundo lugar, meio óbvio, né? Mas não fique arrumando briga à toa. Para! Principalmente em rede social. Olha, eu sei que quando você está tentando estudar, seja discreto. Não fique procurando confisão, principalmente se você não está preparado para brigar. Por exemplo, por que eu estou falando de estudo? Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte. Você tem que realizar escolhas conscientes. Agora, para você decidir conscientemente, tem que ir atrás de informação. Tem que estudar. E para você estudar, você precisa ter o direito de fazer questionamentos. Agora, vamos fazer um exercício de criatividade. Só, né? Faz de conta. Uma situação hipotética. Uma sociedade de tirania hipotética. Eles vão te acusar de fake news. De teoria de conspiração. Quando você sai perguntando coisa que não deveria. Para eles poderem manter a narrativa. E frequentemente vai aparecer idiotas úteis. Pessoas que vão lá cegamente obedecer a narrativa oficial. Sem pensamento crítico. E todos eles juntos vão acabar buscando silenciar você à oposição. Quando o governo, quem está no poder, tenta calar uma dissidência. Fazendo um rótulo de fake news. Teoria de conspiração. Para quem faz uma pergunta. Mantenha calma. É que tem o ego. O ego tem muito desejo de brigar. De se rebelar na hora. Agora, muitas vezes não vai valer a pena para você brigar com um idiota útil. Você vai ser esmagado. Vai ser processado. Você vai perder o seu patrimônio financeiro. Eles vão congelar a sua conta bancária. Você vai ser multado. Você vai ser cancelado. Vai ter a sua reputação destruída. Você pode acabar parando na cadeia. Na teoria. É hipotético. Esse cenário é hipotético. O perigo com idiotas úteis é que, muitas vezes, eles não estão muito acostumados a pensar de maneira crítica. Então, eles vão ficar muito agressivos e defensivos quando você acaba questionando a crença deles. Eles até podem causar problemas para você. Falando que você é inimigo público. Inimigo do Estado. Que você está sendo ofensivo. Que você feriu os sentimentos deles. A violência psicológica. E aí você vai ser processado. Porque você ficou fazendo pergunta que não deveria. Num pior cenário, eles podem envolver uma autoridade. Vão denunciar você de algum delito que você cometeu. E, numa situação hipotética, seu governo já estiver bem autoritário. Eles vão ficar muito felizes. Então, no caso, está tudo prontinho. Uma ótima desculpa para te perseguir. Entende? Então, qual que é uma maneira inteligente de você lidar com tudo isso? Seja estratégico na maneira como você se comunica, como você se expressa. Escolha as suas batalhas com sabedoria. Quando você está perto de pessoas que você não confia totalmente, às vezes é melhor você guardar o teu pensamento mais crítico para você mesmo. Não vai mudar nada naquele momento. A discussão é para pessoas que você sabe, que estão na mesma página. Amigos, membros de família, grupos comunitários. Que compartilham um compromisso com liberdades individuais. Agora eu sei que muita gente, eu tenho certeza, alguém vai comentar. Não. É um bordão, não é? O mal vence porque os bons se calam. Mas tudo bem. Você quer brigar? Quer ficar brigando? Gritando? Colocar a boca no trombone? Comprando briga? Escolha sua. A vida é sua. Agora, por favor, tenha clareza. Tenha consciência do que você está fazendo. Entenda quais são as possíveis consequências. Porque se você sai brigando por aí e depois acaba sendo perseguido, lembre-se, foi escolha sua. Desse jeito você reduz o teu arrependimento. Tem que ter essa clareza. Não significa que você tenha que se acovardar. Ficar em silêncio o tempo inteiro. Não. Tem muitas maneiras de você trabalhar de maneira inteligente e estratégica para uma mudança positiva. Tem maneiras certas. Tem canais certos. Tem momentos certos para você se comunicar. Não fica colocando um alvo nas tuas costas. Concentre-se em você. Educar primeiro você mesmo. A se fortalecer. Educar os outros. Apoiar organizações que defendem liberdade civis. Participando de iniciativas locais que vão fortalecer a autonomia da sua comunidade. Lembra? Não fica isolado. Se você não quer financiar o sistema, use Bitcoin. Bitcoin é uma maneira de você tirar o dinheiro daquele sistema que você não concorda. Sabia? É. A chave é você ser inteligente. Pragmático. Não brigue à toa. Principalmente com idiotas úteis ou, pior ainda, com quem tem um poder maior do que o seu. Não faz sentido, lógico. Não é? Em vez disso, trabalhe no teu conhecimento, nas tuas forças. E, dessa maneira, você vai ficar numa posição muito melhor pra poder defender suas liberdades e ajudar outros, inspirar outros a fazer a mesma coisa. E, mais uma vez, preste atenção. Uma ferramenta que pode ser usada aqui é o Bitcoin. Algumas pessoas que estão me boiando vão falar, o que tem a ver uma moeda digital com liberdade pessoal? O que mudou o assunto? Não. É o mesmo assunto. Veja a série Dinheiro Arato. Eu explico em detalhes. Quando você entende como o Bitcoin funciona, vai fazer muito sentido. Pense no seguinte. Eu vou deixar o seguinte questionamento pra você. Como é que os idiotas úteis, como é que o governo vão conseguir controlar a sua vida? Hã? Através do dinheiro. Com o dinheiro tradicional, a moeda tradicional que você conhece, o governo, os bancos, eles tem muito poder. É muito, muito fácil alguém chegar e processar e um juiz vem rapidinho e congela as suas contas bancárias. E aí, como é que você vai ficar? É muito fácil monitorar as suas transações, saber tudo da sua vida e inventar alguma coisa contra você. É muito fácil. Agora, com o Bitcoin é diferente. Quando você tem Bitcoin que a gente chama de autocustódia, quer dizer, você tem as chaves do Bitcoin, ninguém consegue tirar isso de você. Nem banco, nem juiz, nem governo, ninguém. Isso pode ser pra você uma ferramenta poderosa que vai fazer toda a diferença, vai preservar a sua liberdade financeira. mesmo que o governo depois tente aí restringir, ter o acesso à conta bancária, congelar a tua conta bancária, colocar o controle, o que você pode fazer com o seu dinheiro e o que não pode. O Bitcoin continua sendo o seu desde que você tenha a chave privada. Aí você tem controle total. É claro que também tem uma responsabilidade maior agora na sua mão. Por quê? Porque se você perde a chave privada, você pode acabar perdendo totalmente o acesso ao Bitcoin pra sempre. Então tem que estudar. Então eu te convido pra você estudar, você pode dar uma olhadinha. Visita o link arata.se barra mãos de diamante. E quando você entende o Bitcoin, você está criando uma liberdade financeira muito maior pra você mesmo, pra sua família. É muito mais difícil ver forças de fora, tentar controlar a tua vida. E no mundo que a gente tem aí, com uma vigilância cada vez maior, restrições cada vez mais comuns, isso pode fazer uma grande diferença e espero que te ajude. Tchau.